Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos. Antes de você me xingar, né, já vai me xingar. Diego, que história é essa de Everton Ribeiro do Flamengo no Botafogo? Antes de você me xingar, 8 horas tem o pôr de fogo, o primeiro pôr de fogo, 8 horas não, 8 e meia aqui no canal do YouTube com a Letícia Almeida, ela que é a do Instituto Glorioso. Agora todo dia, de segunda a sexta, a gente vai fazer um podcast, né, vai conversar muito sobre os bastidores do Botafogo, sobre essa crise, então não deixa de conectar aí no pôr de fogo não, que vai começar daqui a pouquinho, 8 e meia. E também não sai desse vídeo, não sai desse vídeo porque você vai me dar razão. Olha, eu vejo muita gente falar de Everton Ribeiro no Botafogo e realmente cairia como uma luva. Pegaria, cairia como uma luva. Mas, vamos fazer uma conta breve aqui? O dinheiro que o John Textor vem gastando, ele estaria montando um super time só de jogadores brasileiros. Como assim, Diego? Quanto que ele vai investir quando ele investiu no Patrick de Paula, que é brasileiro, mas não estava bem no Palmeiras? Trinta e poucos milhões. Quanto que ele investiu no Gustavo Sauer? Quanto que ele investiu no Vitor Sá? Quanto ele investiu no Luiz Castro? Quanto que ele investiu? Tudo bem, ele tem a maneira dele de pensar. É notório e é válido. Eu não estou criticando essa maneira de pensar do John Textor. Mas, se ele pegasse esse montante todo que ele gastou e investisse em jogadores pontuais aqui do futebol brasileiro, o Botafogo estaria muito melhor. Entende? O Botafogo poderia estar contratado... Quem é melhor? Vamos ser sinceros. Vamos tratar aqui de sinceridade. Quem é melhor? Daniel Borges ou Apoidi? Quem é melhor? O Ramalaine que veio aqui ou o lateral do Ceará? Quem é melhor? O Steve Mendonça ou o Gustavo Sauer? Quem é melhor? Quem é melhor? O Vina ou o Lucas Fernandes? Quem é melhor? Então, esse dinheiro que você gasta em jogadores... Pô... Fran Sérgio, eu nunca ouviu falar. É a mesma coisa que a gente está gastando muito em jogadores que a gente não conhece. A gente não conhece. A gente não tem referência. A gente não tem base. E todas as contratações do Scout deram errada. Deram errado. Por quê? Pode até dar certo. Mas não para esse ano. Não para o Campeonato Brasileiro. Não. Não para o Campeonato Brasileiro. A gente vai abordar isso na nossa live também com a Letícia. Pode ser uma opinião minha. Mas por que não investir no Everton Ribeiro? Que está de saída do Flamengo? Que está de saída do Flamengo. Pegaria 10, jogaria. A gente estaria aqui animado. Ia para o jogo do São Paulo. Porque a gente sabe que ele pode entregar. A gente sabe que o Everton Ribeiro pode entregar. Mas não adianta eu ficar falando. Não adianta eu ficar fazendo vídeo. Não adianta você ir me xingar. A gente dá as sugestões. Mas o Botafogo que dá a canetada. Diego Costa. Livre no mercado. Não vale mais do que o Zahavi? Não sei. Eu acho que sim. O Diego Costa jogou em Chelsea. Jogou em Atlético de Madrid. É para pensar, gente. Valeu.